Vou fazer duas simples. Vou manter em relação àquela menção do MacPherson e do Kirk Kirk. Fale um bocadinho confuso falar disto como uma tradição. Do ponto de vista editorial e autoral, não sei se isto chega para fazer uma tradição. Dois autores. O MacPherson tem muita importância na modernidade. E a invenção do Ossens tem muita importância na história da modernidade literária. Mas não com um gesto. Não com um gesto autoral. Fica um caso relativamente isolado. E daí que eu tenho. Pronto, isto era a primeira. A segunda pergunta. E o Kirk Kirk é no campo filosófico. Que eu conheço muito bem. Mas não sei se não terá também muitas especificidades para ser imediatamente associado ao caso da pessoa. E já não lembro bem do texto do Ivar Durança sobre este assunto. Porque não tenho bem a noção de quais são as teses por vocês sobre isso. A segunda observação é em relação a esta parte final sobre a arca enquanto arquivo. Fiquei na dúvida porque a afirmação é na arca não há ordem. Mas a sensação que dá é, por um lado, se não há ordem, uma certa ideia de arquivo não está a funcionar. O arquivo tem qualquer coisa de ordenado em princípio. É um princípio de classificação, exige um princípio de classificação, acho eu. Se não há um simples depósito ou simples armazénio, é uma coisa diferente. O armazénio de texto é uma coisa. Nem sei se é uma noção. Isso é interessante o armazénio de texto. Mas a ideia é que um arquivo em princípio é ordem. E, por outro lado, tem a impressão que pode não haver ordem, mas pode haver vontade de ordem na arca. Vontade de ordem. E se há vontade de ordem, então essa tese final fica menos defensável. Uma certa noção de obra e de exigência de obra e de necessidade de obra continuaria ativa mesmo na forma da arca. Pronto, é isto. Obrigado. Bom, eu, de facto, talvez devesse modernizar o uso da palavra tradição neste contexto. Não é só o McPherson, mas também depois há o caso do Shatterton, não é? E há o caso do... E depois há o caso... Ou seja, só um ou outro, não é uma família. Há o Kit. Há o Kit. Há o Kit. Não, mas a questionação do lugar do autor é tipicamente romântica. Ou seja, aquilo que o romantismo faz é a magnificação do lugar do autor, não é? O vergotistical sublime, como diz o Kit, a respeito do coverage, não é? E, no fundo, também há uma tendência para usar essa magnificação como um truque qualquer. O que foi o caso, por exemplo, de McPherson, que é um caso que, embora, assim, eu concordo que não se generalizou, não se generalizou, mas a importância que teve foi tal. Nós podemos dizer que, sendo um caso raro, é um caso importante e marcante. Tal como o caso do Kierkegaard, não é? Quer dizer, eu acho que sim, é relativamente raro. É outro discurso, é outro género, é filosofia, é outra utilização da linguagem, se quisermos assim, mas não sei se será assim também tão diferente. E não sei se não estará no mesmo ambiente textual. Não sei se o modo de entendimento da ação entre o texto e o autor não será assimilar ao romantismo. E foi por isso que falei nesses termos. De qualquer maneira, isto interessa. De qualquer maneira, isto interessa, embora haja essa, concordo que eventualmente não terei usado uma palavra sem o devido sublimo itálico, mas a questão essencial é marcar a tentação mistificatória, que poderia estar iminente no caso da invenção dos heterónimos, tentação essa de que existem provas no espólio, na escrita, na experiência escrita, no testemunhal de uma pessoa, e a resistência imediata a isso, e a reversão imediata disso. Portanto, não é disso que se trata, é outra coisa. Ir por aí não interessa muito, não interessa nada. Isso aí tem a ver com aquela ordem da palhaçada paúlica e por aí fora, que é imediatamente abandonada. Embora divertida, é divertido. Portanto, é piada, mas não vale a pena. A questão do arquivo é mais delicada, de facto, porque tens toda a razão. Um arquivo implica... Aliás, a própria ideia de arquivo tem um travo kafkiano, não é? Um pouco, não é? Que é a ideia de... Aliás, o processo, não é? O processo do kafka parece ser a alegoria do arquivo, uma alegoria possível do arquivo, mas não é desse arquivo que estamos a falar. De facto, é outro arquivo, um arquivo que não tem essa obsessão da ordem. Pelo tanto, tudo que pelo contrário, escapa é essa obsessão da ordem. E daí que o arquivo eletrónico possa servi-lo tão bem. Porque, na verdade, há um princípio de organização. Simplesmente, esse princípio de organização não inclui nem a definição de princípio e fim de texto, nem a de conjunto fechado. Portanto, é um princípio de organização muito alto leve. E eu não sei muito bem como é que... Se eu posso pensar um arquivo débil... Um arquivo débil... Me agrada muito, não é? Uma expressão que me agrada muito, mas se calhar... Se calhar diretamente a esse respeito... No fundo, eu falo em conjuntos abertos, mas existe sempre a tentativa de limitar esses conjuntos, não é? Quando se escreve algo até por cima do texto, quando aparecem os planos... Mas é isso, são conjuntos abertos que sofrem modificações... Eu queria colocar uma questão, pois me pareceu, há dado momento, que a argumentação sobre os heterónimos é um pouco aposta àquela que foi feita hoje de manhã do Pejorna, que havia na argumentação desta manhã, aquela ideia da emergência dos heterónimos como uma forma de resolver aquela espécie de cisão, não é? da consciência, ou da consciência, da consciência, e uma leitura até talvez um pouco biográfica, quase, ou psico-biográfica, ou psico-literária dos heterónimos. E aqui há uma... na argumentação do Pejorna, há uma espécie de leitura... Quer dizer, os heterónimos de alguma forma surgem, mas depois parecem ser conduzidos ao Fernando Pessoa, não é? Há um argumento no seu texto nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, vai chamando a atenção para o heterónimo como um dispositivo de inscrição. Portanto, o heterónimo é um efeito de um processo de escrita e de uma forma de escrita, não é? Portanto, uma tornada forma de escrita gera uma tornada forma de consciência, e essa forma de consciência permite pensar, através da invenção de um nome, permite pensar na... permite figurar na subjetividade, não é? E depois, no fim, o seu texto vai no sentido de valorizar, no fundo, o processo, o próprio processo de escrita. E eu gostaria que voltasse a falar um pouco sobre isso, não é? De que maneira é que o heterónimo... Quer dizer, é certo que também mostra que o próprio Fernando Pessoa, em relação à questão do heterónimo, tem... vai revendo, no fundo, não é? Vai trabalhando esse conceito. Mas como é que ficam os heterónimos a partir dessa leitura que faz, não é? Porque eu leio o heterónimo... há um momento em que sugere o heterónimo como personagem, por exemplo, não é? Aliás, o próprio professor, quando fala do trânsito em gente, pensa dramaticamente as posições dos heterónimos uns em relação aos outros, quer dizer, permite essa hipótese. Mas há uma dimensão do heterónimo que o afasta completamente da personagem, não é? Portanto, como é que o heterónimo é uma... quer dizer, é uma posição de escrita, é uma inscrição, portanto, ele é produzido, de certa maneira, de fora para dentro, através da forma pela qual a escrita dá ao escritor a consciência de um certo processo de organização da linguagem, e para mim inventar algum sujeito, não é? Portanto, como é que as duas dimensões são conciliadas, não é? Essa dimensão biográfica ou psicossomática, digamos assim, o heterónimo, e depois a outra dimensão em que o heterónimo é quase só um efeito da enociação escrita. Eu pergunto-me exatamente isso. Eu não sei responder. Eu limito-me a dar conta deste dado, que é o facto de, para a pessoa, a heteronímia, a existência dos heterónimos, a nomeação dos heterónimos, o grau de distância entre o heterónimo, entre o nome do autor e o texto, variarem, ou seja, não serem constantes. Nós, quando falamos de heteronímia, parece que é uma espécie de entidade, alguma coisa que existe, alguras e que têm determinadas leis e determinadas características, e isso pode ser verdade. E, por exemplo, foi verdade, como hoje de manhã o António explicava, num certo momento da crítica, da leitura crítica, não é? Quando ele ilustrava, que eu ilustrava pela oposição, Gaspar Simões e Cristina Silva. Hoje já não podemos repetir isso, não podemos, digamos, estar nesse ponto, porque conhecemos melhor do que eles conheciam os textos, e conhecemos melhor do que eles conheciam este percurso genético. Eu acho que há aqui, de facto, um percurso genético. A palavra percurso genético é muito marcada, eu sei, por um final de teoria crítica, mas talvez sirva no sentido em que mostra a historicidade, uma escrita poética que é uma coisa parecida com um action writing, e que tem a ver com uma historicidade muito forte, uma contextualidade muito forte, uma fisicalidade muito forte. Ou seja, é como se para uma pessoa a consciência da sua genuidade fosse suficiente, não precisasse de publicar, não precisava que as outras pessoas achassem que ele era um género. Para eu era isso, para eu era suficiente escrever, não valia a pena publicar, ou melhor, eu sabia que mais tarde havia de ser publicado, deixou tudo guardadinho para ser mais tarde publicado, como é evidente, e isso estava na sua perspectiva, mas não era com esse tipo de atividade que ele queria perder o seu tempo, ele não é editor, é um autor puro, puro autor. Quando chega o momento da edição, eu não quero, não, 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 não. O Valeria que tem aquele célebre, 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 respeito-se tudo, não é nada célebre, mas enfim, que há a escrever, a autoria tem duas instâncias, a instância em que se escreve, depois a instância em que se relê, e em que se deita fora, ou em que se guarda. Estas duas instâncias estão presentes no ato de, a que chamamos de escrever, quer que seja, uma instância de escrita e uma instância de leitura. E essa instância de leitura é uma instância que é decisiva porque escolhe e decide, e é uma prefiguração da instância que chamamos de edição. A gente tem uma instância que não tem uma instância que não tem uma instância que escreve, depois volta a ler e escreve de novo. Volta a escrever e nunca escolhe nenhuma das escritas como a última, a não ser, nos casos que a gente sabe, que apesar de tudo, ainda são alguns, e que constituem algumas centenas de páginas de forma final, etc., etc., portanto isso também por lá passou, mas o que é facto é que essa retenção da segunda instância da escrita é alguma coisa que dá à obra de pessoa um lado que é permanentemente em processo, em estado de se fazer, como se essa qualidade fosse o que lhe interessava preservar e, em último ano, se comunicar, permitindo que a literatura é comunicação, era isso que ele queria comunicar, era isso. E nesse sentido, uma estrutura forte como a antronímia, ou como a antronímia foi, a partir de 1914 até o apogeu de 1928, esse período de grande vigência para o próprio óbvio e seguido a antronímia da antronímia, era uma coisa que não lhe convinha, não lhe convinha assim tanto, não tinha tanto, era até, num certo sentido, uma compensação. Isto já é uma banalidade, é uma coisa que já foi dito por muita gente, portanto, a antronímia corresponde a uma espécie de compensação para essa mesma fragmentariedade, ou para esse aspecto incoativo de toda a sua obra, para o facto de serem tudo fragmentos, 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 e, então, a antronímia constituía uma arquitetura em que era possível alguma tranquilidade, alguma segurança, algum sentido global, algum sentido, em suma. E, depois, a presença da altura, esse mesmo sentido, desaparece. É o que, infelizmente, creio que aconteceu. Bom, eu estava a pensar agora aqui, talvez, com certeza, esse primeiro plano de antronímia, né, que, de capos, reis, e que foi, se diluindo, né, também, também, o reis, continua até o fim, mas, com menos força, já, não são as outras longas láteis, são mais curtas, sem aquelas, tantas aparências, as outras de outros a escrever, não sei. E estava a pensar, talvez, o heteronímia, como personagens, biografias, como tu, disseste, vai sumindo, atenuando-se. Mas, precisamente, por exemplo, a Liberdade é o primeiro poema anti-salazarista, de 35, e, que é o nosso, não sei, 10, 12, e, 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 a mim não me parece, particularmente, como o campus, mas, posso imaginar que, isso, como uma ideia, mas, também, não é como o ortónimo de antes, e, talvez, seja um novo heterónimo, de certa forma, nesta que escreve, a Lamparar, que é, também, nesse mesmo ano, lá, no plano, escreve aquele, a descoada limão, que é, tudo, Lamparar da África, uma coisa única, muito diferente do, do, agora, que o Lamparar, também escreve, de grossos, não, um poema Lamparar, quando, estava lá, com os tios, a tia Maria e o tio Cunha, passava muito tempo, quando era criança, então, tinha essa nova vertente, de, ahm, 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 pelo menos no discurso que mesmo naquela carta, uma semana depois, de 13 de janeiro, de 35, 20 de janeiro, que é escrevendo aquela outra, a Casais Público Monteiro, onde diz que não evolui, que viaja, em letras maiúsculas, viaja e fala, não me lembro exatamente, mas talvez deixe algo com uma memória melhor, saiba dizer que, mas faz uma referência, como todos os eus que já tenho sido e que vou ser ainda, então ainda mantém-se como uma ideia, mas talvez já, e seria curioso onde a pessoa, para onde se teria evoluído, ou não evoluído, ou viajado, porque o certo é que em 35, como estava tudo muito diferente. Sim, sim. Subscrevo. Posso? Sim, sim. Eu já vejo. Eu vos, eu, eu vos, eu achei muito interessante um contraste de como a alta escrita dele, e realmente há esse contraste, o contraste foi muito precisamente escrito, entre algumas das coisas que eu disse, e eu, por favor, não disse agora, mas, há mais alguma coisa a dizer, e eu disse que é justamente o que eu estava a dizer de mim é parcial, eu Eu acho que há muitas descrições, concorrentes, em relação à representação da TV. E tudo o que o Fernando disse pareceu uma descrição da solidariedade e da limidez extraordinária, e eu acho que não tenho quase nada a qualificar. Mas há, no entanto, outros aspectos que, na sequência do que o Fernando disse, eu penso que talvez pudessem ter algum interesse. E começámos a fazer uma verificação em relação à hoje em dia. Eu acho que o seu objetivo psicossomático é muito interessante, em relação à emoção de consciência de si, que a pessoa teria e sofria de um movimento muito vivido. Mas há também uma outra dimensão dessa emoção de consciência de si, nos termos da qual nós podemos pensar que todos os grandes coéticos, o chamado automotivismo deste, tematizam incessantemente a consciência de si. Essa é a descrição sem fim. E, portanto, a pessoa está apenas a sofrer uma versão tardia, e a tentar uma resolução tardia de uma estrutura, que é uma estrutura com uma necessidade histórica, no sentido de que tem outros, etc. E isso transforma a consciência de si em alguma coisa que, também, pode ser, no caso do professor, que foi a sociedade musical somática, mas é também um efeito justamente deste bloco, sendo que é resolução de uma questão longa, de expressão literária. O que é professor da Libre d'Avila? Mas, o Fernando, que é um clássico, também? ele realmente este homem é um rebelde humano. Ele bateu bem naquele uso editorial que ele desfez, rapidamente. Mas ele tem a nostalgia de fazer estes tipos de usos vitriários, portanto nos deu a verdade e disse que gostava de escrever a verdade em termos em que, à cidade de Fernando Passor, faz de Fernando Passor um heterônimo de obra de campo. E, portanto, ele está a fazer uma resposta que é dessa natureza. Mas agora, qual é o meu ponto? Agora é bom entrar no ponto que eu acho que esse é que ele é. E tem a ver com uma coisa que na sequência do livro. Eu disse, o Fernando também apontou um bom gestão aqui. E o Fernando disse. Eu usei um exemplo que é, o pessoal recubra de 17 anos. Se o pessoal tivesse um livro com 60, e se tivesse tido oportunidade de ir de violão publicar naqueles 13 anos, porque deixou na árvore, nós não teríamos tantas inocubrações sobre a natureza fragmentária do pessoal. Porque o pessoal teria resolvido o fragmento. E, portanto, teria publicado aquilo. E vamos supor até que ele tenha uma grande fértil generosa de publicar quase tudo o que queria publicar e decidiu o que ele decidiu fazer. Então, o que ficou como fragmentário seria este interesse residual e teria pouco interesse. Isto realmente é uma situação cultural virtual. Mas, o Fernando depois disse uma coisa que eu acho que é aqui em douro. O que é que é? Que é que, em certo sentido, nós podemos dizer que a intenção final de alguns destes textos é não ter a intenção final. Ou seja, porque aparece um texto, depois tem duas ou três emendas em cima e uma embaixo, e não estão cortadas, não estão cortadas, isto é típico e, portanto, a intenção final, a não ser que haja um fio logo que diga que realmente é a última e é que está embaixo, nós sabemos quais são os critérios e os protocolos filológicos para decidir isto. Mas, como nós estamos cortados, vamos supor que a intenção final é justamente não ter a intenção final. E, desde o ponto de vista do credo do professor, é uma espécie de perfectibilidade do seu texto. O seu texto é sempre suscetível de ser ainda alterado e, portanto, a natureza ainda acabada vem da perfectibilidade que é a constitutiva do professor. Mas isto continua a ter uma existência textual, é um texto em aberto, e os heterótipos, pois foram muito bem descritos, o Fernando, aquela sequência, realmente, factual, do que é o nome dessa meta, apesar de ele discutir, e até àquela situação final em que o professor diz, isto deve ser publicado, Fernando Pessoa, poemas de Alberto Pérez, e é justamente isto que deve ser feito. Está certo. Mas, evidentemente, isto de resolver a unidade e a diversidade, porque fica a ser sob o ciclo da unidade, e sob o nome de Fernando Pessoa, que todas estas asignações, depois numa biblioteca, se suscetem. Mas, aqui é que vem o ponto, e este é o ponto em relação ao qual tem algo dificuldade, que é este. Eu aceito tudo isto. Mas, agora, vamos pensar nisto. Nas cartas a Ofélia, há uma carta de Logro de Campos. E há uma carta de Logro de Campos, absolutamente misógina. E a Ofélia responde ao professor, pedindo-lhe para dizer ao Campos que não escreva mais, porque é um ouro. Aliás, a Ofélia chega a dizer que, no elétrico, na estrela, que amanhã sim, mas que não seja uma obra de Campos. Porque, da última vez, foi como desagradável. E isto começa a ser um derrame sobre a vida daquilo que tem uma existência textual. para quem, do outro, para quem, do outro, para quem, do outro, para quem. Porque, no início, acho que este é o enterro. Então fica a pergunta, mas que é o meu pai. Não, o meu pai, do outro. E aqui, no início, não é o meu pai. Então, eu não tenho certeza de essa coisa de ir. E para quem, do outro, no início, a Apa. Horaes Who Writes in Washington News e eu não sei o que é que vocês acham que a minha coleção é que se o pessoal tivesse durado mais 50 anos que eu não teria feito outra coisa que não continuar a acumular papéis até o quarto já não poder entrar muito baixo eu acho que seria isso porque no certo sentido tudo aponta para aí eu acho que também estas dificuldades com que nós nos deparamos, ou seja, como é que devemos considerar, que importância têm eu quando apresento esses episódios que tu referiste ou aquele outro quando o José Régio vem a Lisboa quer conhecer o Pessoa e vai com o Gaspar Simões e então aparece o Pessoa todo mal trajado, bêbado e não sei o quê e depois mais tarde a pessoa escreve, desculpando-se ao Gaspar Simões, dizendo que quem foi foi o que tinha sido Álvaro de Campos, não conhecido eu, tinha sido Álvaro de Campos quero dizer, tudo isto é evidente que não devia ser uma coisa fácil, não é que eu era um ser humano, não é? um género, um ser humano e portanto estas coisas também eu estava a brincar com coisas que no fundo mexiam muito com sinapses muito profundas eventualmente aquilo podia colocar alguma espécie de perturbação e suponho eu que a própria dimensão daquilo que eu vejo eu acho que era o Pessoa em sala, bastante bem, mas o que fazia, como o pessoal, isso era um seja humano você era um simapar uma coisa que não queria falar pela página dela, então eu quero falar é que eu estava lá no momento grande, eu quero falar no momento grande, eu quero falar no momento eu espero que não tenha raio a parte de mim quando a gente estava na conta e eu quero falar nele Mais uma coisa que é uma coisa que é a seguinte. Em alguns casos, encontra-se em manuscritos correções, que se contradizem mutuamente. Portanto, eu não podia manter as duas, são correções feitas depois, e eu não podia, ao fazer a segunda correção, não podia manter a correção do meio, tinha que cortá-la. Ou fazendo aquela correção, ele tinha que cortar alguma coisa do besta, tinha que cortar, não era opcional, não era a incapacidade de escolher, não, tinha que cortar, portanto não faz sentido. Ora, e ele não corta. O que é que ele não corta? A minha sugestão é que não corta porque não tem tempo, não está para se amassar com isso. Não tem tempo, isso não me passa pela cabeça e eu acho que tem a ver com a carência dessa tal segunda instância editorial. Enfim, não sei se há qualquer coisa que, simplesmente para ele, não tem importância. Ele diz isto, percebe-se perfeitamente que isto é para cortar. Eu não corto, mas alguém mais tarde, há de ler isso e há de ler isto, é para cortar, e corto. Eu que corto. Eu tenho mais o que fazer. Tenho mais coisas para escrever, imediatamente. Não sei se isto me convence. Estou se encarar por alguma coisa do besta, peso CD-A, fatura, peso, peso. Ali fica a ver, não tinha ông honour, Robert, não tinha, porque é que tem, não tinha intervenção das outras artériolas, mas ele não tem. Deste há razão de um grupo, tapeio da classe 3, 5, 3, 4, 1, 4. Teste há uma fala de Vogel Center, o diabo foi haver, quando a 했습니다 autorizei em definitiva pouco eméreço a ferramenta Háwert cutter era Eu acho que tem muitajetória đã no termo, né, quando estava respeito a des sauteio a ser da direção global da شA, eu como se apoiar o histórico e falasse, isto já foi comunicar, Não, é... É... Dando um isento do seu... Não, não, agora não vamos entrar. Mas, por exemplo, ele pode não importar por várias razões. Uma delas pode ser esta. Quando ele põe uma palavra em vez de outra palavra em cima, um filólogo, segundo os protocolos filológicos, o que deve ser anotado, embora o vejo depois é que não o faça, mas um protocolo filológico quer dizer é a que está em cima porque é a última. É a última versão. Porque está em cima, é... Ou seja, há uma adaptação. Já há uma adaptação como... Não, então, vamos discutir isso, já sabemos que é a dificuldade. Há um verso escuro. O senhor põe uma palavra por cima da palavra. Há um verso. Esta é a última opção. Mas isso é que normalmente, quando isso acontece, normalmente corta-se a peixe. Exatamente. Mas ele não acorda. Mas ele não acorda. E depois ainda põe até uma segunda, uma terceira. Em seguida da palavra, ele não acorda. Não acorda. Ele 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 pode desconfiar da sua espontabilidade criativa. Ele pode dizer que não estou certo. Isto é. Se calhar desta ou última é aceitável. Mas eu desconfio destas decisões rápidas e direito a deixar isto em suspenso. e se, por exemplo, vier um dia a acontecer, nesse momento eu decido, aliás, porque tenho que decidir, posso mandar duas, posso mandar uma pessoa, portanto, isto é uma possibilidade. A outra possibilidade é, se eu cortar, posso, por exemplo, pode-se tornar eu perceptível qualquer à forma anterior, eu quero preservar a forma anterior, eu quero ter acesso. Quero sempre saber exatamente o que é que vai substituir. É, sem dúvida. Mas há muitas razões porque alguém pode fazer isto, e, no entanto, mesmo que seja com estas razões, pode haver a terceira, que é, a forma que está em cima é a final da e eu só não faço porque quero arquivar a primeira e quero ver a outra. Mas a segunda é a final, mas como eu sei isso, eu não tenho que explicar a ninguém, nem estou à espera que haja um programa de ativo no futuro para se decidir, mas eu não risco as coisas. Mas muitas vezes, ao publicar os textos que anotou desse logo antes, ele não escolhe o último, não. Não escolhe o outro, não é? Mas apresentar a gente escolhe o último é alta, não é? Chega de 70% a 80%, não é? É, 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 é alta. É muito alta mesmo. Está bem, mas... Está bem. Está bem. E há uma decisão extrajística. O 70% de algum lugar deve servir. Não, mas eu admito que sim. Isto é algo que eu admito que sim. Eu admito que sim, eu sou o que é, como não é sistemático, portanto... Como não é sistemático, não é? Mas para, mas não é o critério que não é sistemático, isto quer dizer, é aquilo que pensou outra vez lá à frente. E voltou à primária. Exatamente. Mas pensou outra vez, as pessoas estão sendo fazer isso. Não, não. Ele mudou de ideias. Ele alterou o critério. Ele mudou de ideias. O critério continua a ser. Nós devemos dizer assim, por exemplo, só 70% a 80% que eles falam de cima, o critério para ele é sempre escolher-se. Acontece também que ao lado deste critério, que ele não vem em que está, ele não pode chegar a organizar, ele às vezes muda de ideias, que também acontece. Mas já disse que ele era totalmente sem a ser tão organizado na cabeça? Não. Acho que talvez não. Mas acho que é... Pode ser, não é? Exatamente. Mas se nós olharmos para o VIES... A maioria das vezes acha que ele punha lá e paga um conjunto de cultura e tradição? Exatamente. Mas 70% a 80%? Exato. Exato. Mas também eu acho que isso depende um pouco quem é... qual é a voz e o que é tipo de texto. Mas esse VIES estatístico eu acho que faz fortemente presumir que mais também é aquilo que é que é o que se puder. O que é ao lado da cidade, e all'emão é delícia. Só que temos que pensar, o que é o que é a CIOVS? No é mais importante, mas que está a CIOVS... E ele também tem que ver, no caso não é o que é o que é o que é o que é o de alterações e propostas de alteração. Depois, no outro exemplar, fez tudo cuidadosamente para realmente entregar a gráfica para uma nova emissão. E acho que foi ali poucas alterações entre aquela alérquia enorme das propostas. Agora, o caso é diferente, mas... Se não me parece que aquela... Segundo essa parte não, teríamos, com certeza, edições eróticas muito diferentes. Claro, com certeza. Mas é exatamente por isso que uma edição eletrónica pode ser uma edição exemplar e mesmo a única possível, porque permite que essa co-presença não torne o texto elegível. Porque o problema é que tu, para editares em língua e índice porto de papel, tens de escolher. Não se pode pedir a estriose... A pessoa quer ter uma sombra, afinal, a finaliza, que é, há uma edição do Excelente, que tem ao Excelente antes um paine de cortar quase metade do texto. O paine de cortar quase é que é uma curiosidade. E esta versão do Excelente é uma curiosidade. Isto é, há algumas pessoas que vão ver aqui, mas é uma curiosidade. O Excelente é o Excelente que está fixado no texto que ela ainda publica o outro. Portanto, por razões... O состояниio é um texto que não se tiverem. Mas o seu texto não é a seguinte. no caso da pessoa. E o caso da pessoa também, temos de pensar que o critério da recuperação teria sido decisivo e teria escolhido todas as variantes. Claro, não do mesmo. Mas, justamente, contingente de uma publicação, então nós dizemos, Mas, se ele tivesse publicado, obviamente, teria de escolher uma seleção, mas depois de publicar, e ir lá outra vez, porque o texto continua a existir. Mas há muitos autores que fazem isso. Não é nada pessoal, isto não é só pessoal, isto não é só pessoal, isto é, geral, tudo certo. Deve ser coisas em casa que se agora publicassem para as alterações. Há muitos exemplos depois, eu acho que o que era o Herberto, que era o Cesarini tem, transformaram isso numa prática quase ritual, que era dar exemplos lá e depois outros epígonos fazem o mesmo, que é dar livros com os seus livros, quando oferecem a diferentes pessoas, a diferentes amigos, com diferentes correções. E pronto, quer dizer, isso tem a ver com uma certa natureza, a natureza perfectível dos textos, não há nenhum texto, só um texto abstrato é que é absolutamente perfeito. Um texto concreto? Não, eu nunca, mas eu não prefiro, eu não prefiro, eu não prefiro, eu não prefiro, há um momento e aquilo deixa de ver a diversidade, eu prefiro, quando correr ou a diversão que tivermos, é a diversão. O que me parece decisivo, ou muito importante nesta discussão é realmente a ideia da indecisão editorial, que eu acho que não implica a ideia de que pessoa não seria editor da sua própria obra. Me parece que testemunha, por exemplo, não só os inúmeros planos, como a forma como ele constantemente colocava títulos, colocava sinais de dubitação nos textos, colocava pontos de interrogação, etc. No fundo é um trabalho constante de editor da sua própria obra. O que eu penso que o professor dizia quando se referia ao facto de ele não ser editor, é no sentido de não escolher uma versão final. Ou uma versão que seria a versão editada, exatamente. Editar sem ficar cortado. Editar sem ficar cortado. E aí se eu não faz, ele apenas acrescenta. É o contrário de editar. O que é que será o contrário de editar? Mas o fundo, o que ele está é constantemente a editar, porque ele está constantemente a tentar organizar a obra de diferentes modos. O problema é que está constantemente alterado nesse processo. Por isso é que fica assim. Não só os problemas, porque quando ele olha para um texto, ele olha com olhos de editor. E imagina, ah, este título afinal já não vai ser assim. Não é esqueçamos que publicou ou veja 100 textos de blog, prose, 150 poemas, mensagens, documentos. Sim, não é assim tão bom. E outra coisa que não se for argumentar, por exemplo, o conhecimento que se tem de textos como o Inquérito, Portugal, Vasco do Império, ou as crônicas da vida que passa, que o Pedro conhece bem, eram umas coisas gigantescas e ele não teve dificuldade em mutilá-las, em acabá-las, em tento preparar. O Portugal, Vasco do Império, era um caso significativo, porque era gigante e ele mutia-la e pudia. Quando chega o momento da decisão, ele consegue a decisão. Mas há uma coisa interessante que, agora aproveitei, passei a entrevista, reino de tudo, a bicha, mas tem-me a ver com um problema da impossibilidade absoluta do ponto final. Eu acho que esta impossibilidade é manifesta, acaba por ser manifesta, mas... Mas eu não afirmo que essa impossibilidade seja uma espécie de decisão, qualquer coisa, porque é um dado com o qual temos que trabalhar. Pois, porque de facto morreu aos 47 anos. Mas há uma coisa que eu acho interessante nisso e é considerar a maneira como ele falava de outros autores. E nesse sentido, por exemplo, a sua grandíssima admiração por Shakespeare, sendo Shakespeare, sei lá, o primeiro na sua lista de admirados, Ainda assim, Shakespeare era defectuoso, Shakespeare era imperfeito, nem sequer as obras fechadas do Shakespeare funcionavam bem, de facto. E aí o famoso texto que o professor Frijow, que você também vê, do Milton superior a Shakespeare, era um ponto muito específico. Mas ele conseguia reconhecer o problema e para ele dizer que Milton era melhor que Shakespeare é porque ele reconhecia a maneira como a superação se tinha dado. Isso quer dizer que, de uma ou outra maneira, não é tanto falar, se calhar, da obra absolutamente aberta, Sino da obra com uma grande rátio de tentativas de fechar e falhar. O que havia era um intento de fechar e fracassou, mas isso não implica a grande abertura, que muitas vezes se dá a leitura do fragmento, entenderam, nem se abenem o fragmento. Não é que há outra possibilidade para tudo, senão porque fracassou várias vezes a ser fechado. Agora vou só aproveitar e interpolar-me, interpolar-me, rapidamente, porque daqui que eu queria dizer só sobra uma coisa, que é, mesmo assim, esta ideia que o António estava a dizer, de não embarcarmos na meta física da indecidibilidade, mesmo assim, o facto de embarcarmos tem uma explicação pessoana, porque afirmações como aquela The great achievement of modern times is its non-achievement, é um impulso para nós dizermos coisas destas. É o espaço onde nós dizemos isto, e portanto, onde aquilo parece relacionado com o que nós vemos na materialidade dos textos, nas sucessivas emendas, nos falhanços, na escrita, etc. E esse impulso, acho que também está no outro, também falou, também não é claro, não é? Era só. A propósito da mensagem, quando falou da mensagem, referiu que, portanto, pessoa não está de fora, mas ele próprio entra no texto e dilui-se, a partir daquelas variações, por exemplo, ideológicas, etc. Mas, então, ele parece que se estilhasse, de certa maneira, também, há pessoas, há muitas pessoas, não é? Portanto, há muitas pessoas e há o António. A impressão que dá é, então, que há uma espécie de cruzamento. Como é que se define isto? Quer dizer, e depois do... Já agora, e se me puderem confirmar, há um passo de pessoa que diz que, enquanto o Ortónio, que o próprio Caíro me influenciou, não sei se falem ou não, isso é um aspecto que eu acho interessante. Mas isso é um tópico. Mas, quer dizer, há muitas pessoas também, então, quer dizer, como é que isso se conjuga com a questão dos heterónimos, não é? Aquilo que sucede na constelação de textos em torno da mensagem, é que há, por exemplo, é possível encontrar no mesmo ano, ou assim, de perto, um ou outro, um texto que diz tudo vale a pena, que é a mensagem, e outro texto que diz nada vale a pena, também sobre a mesma temática nacionalista, que é a Elogia do Sombro. Portanto, o facto de... Isto é só um sinal de que esses dois textos parecem estar em claves diferentes, em vozes diferentes, e pertencerem, dada propensão para o restobramento heteronímico, praticamente precisarem de ser atribuídas a personagens diferentes. Ora, o que é facto é que a pessoa as assume, sem nenhuma espécie de problema, como se os heterónimos tivessem servido para treinar um certo modo de usar labirinticamente a escrita, a palavra. Eu supongo que isto tudo é marcado pelo facto de... isto tudo é, digamos, simbolicamente marcado pelo facto de o Alberto queira deixar de escrever. Eu não sei se alguém algum dia já tinha reparado nisso, se calhar já, eu não sei, não soube disso, mas eu quando descobri isso percebi que isso era importante. O Alberto queira deixou de escrever, desapareceu radicalmente de cena, saiu de cena, exit, Alberto queira. Essa saída de cena altera a economia e a distribuição das intensidades na relação entre as figuras, e na própria, sei lá, cena da escrita, para usarmos esta expressão. E, portanto, há uma alteração, e essa alteração é uma alteração que permite que a pessoa ganhe uma complexidade ainda maior do que aquela que já tinha, porque ele sempre foi claramente a figura mais complexa, mais indestrinsada, mas isso é apenas um, digamos, um episódio na história da escrita do Fernando Pessoa, não é? Agora, é preciso saber se isto serve para alguma coisa, se isto é útil. Eu sei que só tem ainda se desculpe, só este passo é que, para mim, intrigou-me muito este passo, é que vem depois, é uma criação, e quando ele diz que cair o influenciou, é extraordinário. Era só isso que era o passo extraordinário, parece-se. Pois, porque, se isso tiver alguma verdade, diz que ele ficou silenciado aqui disto, não é? Então há qualquer coisa aí que ultrapassa o nível da explicação, ou seja, pode ser ele que criou Albert de Ferro, mas, mas, para o seu, o choque, dizer-te verão. Não sabia que eu tinha deixado-vos para ver o E29 foi o que? Sim, não sabia, não sabia. Saí o de ser o E29. Não sabia, obrigado. Obrigado. Há um pleno de 30 do pastelero. Não, não são de 30. Não, são de 30. É um setil 30, não é? É, tem vários produtos lá. O pastelero de 2019. Não, era o primeiro, quer dizer, o terceiro, um junto, um junto, era de 2019, depois dos outros. É, o dono Abate, que havia um bachado. Eu tinha mais um, mais um, um daqueles exemplos, né, que é que anímia, parece-me meter-se na vida, meter-se na vida do professor, que é o caso em que o Campos escreve uma carta para contradizer aquilo que o professor tinha dito sobre o Otávio Boto, e a dada altura diz ao jornalista que está a dirigir, diga-lá ao Fernando, que não tenha razão. E é mais um daqueles casos em que parece que isto está contaminado. E eu gostei do que o professor Fernando Fernando Martins diz agora, acerca do treino, e simpatizo-me muito com a ideia, porque termino é uma espécie de treino literário. E eu estava a pensar num exemplo, mais uma vez um exemplo de indecisão, porque não é indecisável. Um exemplo de troca do verso. Há um pequeno texto do Ricardo Reis contra o Álvaro de Campos, em que o Reis diz que o Campos é um bocado impreciso de escrever, e cita dois versos. O som é, fui como ervas, e isto causa problemas, se tiver fico ou se não tiver. E o segundo verso é, é um árvore rando as costas. Diz ao Pedro que tem um duplo sentido. E o Campos é impreciso nestas coisas. O que é engraçado é que há uma odd do Ricardo Reis, de 1914, que depois quando o Reis, quando o professor, escreve o primeiro livro de odds, e publica em 1914, usa esta odd, mas modifica. E uma das coisas que modifica é muito inverso, que é o mar levantando as costas. Ou seja, parece que o critério aqui não foi achar que é melhor, foi que eu critiquei isto no Campos, agora não posso meter o mesmo lausso. E isto tudo, ou seja, estas ligações entre diferentes criaturas parecem continuar, tanto umas criaturas como outras, como o próprio Fernando Pessoa. E agora virei juntar isto a uma coisa que o professor disse, que foi a separação entre a relação heterónimos-atómico e, fora disso, o Bernardo Soares. Porque, ainda há pouco vimos, num dos fragmentos que o Diego mostrou, vimos o Bernardo Soares a citar a câmera, naquele verso som também muito baixo. E, portanto, como é que esta distinção entre o Bernardo Soares, por um lado, e heterónimos-atómico, por outro, fica? Não sei. Aquela ideia de que não evolui o viagem dá uma ideia de que não é tão importante o tal percurso genético, não é tão importante a flecha do tempo, mas que para a pessoa as coisas não se passam de um modo, podem passar-se de um modo, ou ele pode conceber-se, ou o seu processo de escrita, pode passar por uma relação retrospectiva, sei lá, perspectiva, que não se resume a uma ideia de seguir o sentido de uma evolução. E, portanto, eu agora faço assim, antigamente fazia de outra maneira, agora faço assim, penso que há uma possibilidade numa pessoa de, com que simultaneidade total, aliás, é essa ideia de simultaneidade, que lhe permite conceber que, para o Livro do Desassossego, que pudessem ser integrados no Livro do Desassossego, textos que, claramente, não têm nada a ver com o Livro do Desassossego, tal como os últimos textos escritos para o Livro do Desassossego definem o Livro do Desassossego. E, no entanto, ele dizia que esses textos iniciais deviam fazer parte do Livro do Desassossego, só que necessitavam de uma das pequenas correções psicológicas, não é? Os ajustamentos à psicologia. No fundo, não se trata de psicologia, trata-se de escrita, não é? Era preciso ser reescritos. Mas, isso era só uma pequena dificuldade, porque essa pequena dificuldade estilística, no fundo, apenas era um fumozinho que obnubilava a clareza profunda de uma simultaneidade de todos esses textos. E todos esses textos fazem parte do Desassossego, do Livro do Desassossego. E, nesse sentido, portanto, há todo um conjunto de efeitos e de surpresas, de jogos que ele faz consigo próprio, não é? E com aquilo que ele conhece de si próprio, não é? Naquela altura era o único para conhecer aquilo. Hoje todos nós conhecemos, mais ou menos, não é? Naquela altura, ele estava sozinho consigo mesmo, não é? E isso tudo pode ter, creio eu, esse tipo de... consequências. Não sei se... Bom, penso que é uma boa ideia terminarmos. Não sei se a pessoa fez a hora e quer dizer alguma pergunta. Queria, queria. Dias, dias. Não, 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 não. É só isso. Pronto. Então, muito obrigado. Aplausos. Aplausos.